Música Unidade 3, Trigonometria Aula 26, Revisão e Avaliação Olá Amazonas, estamos de volta hoje para a nossa revisão da avaliação da nossa terceira unidade Então, vamos para ela Música Dando início a nossa revisão de hoje Vamos começar falando sobre o primeiro filósofo, o primeiro sofista da história Tales de Mileto Que desenvolveu o primeiro teorema que é a pedra Gênesis do estudo da geometria plana No qual leva o seu próprio nome Que é o Teorema de Tales Então, o Teorema de Tales diz que Retas paralelas cortadas por retas transversais Ou seja, um feixe de retas paralelas No caso aqui A reta A paralela a B E por sua vez é paralela a C Interceptadas, cortadas por retas transversais No caso aqui As retas transversais são R e R' Sobre essas retas transversais No feixe de retas paralelas São gerados segmentos Proporcionais Então Nós podemos dizer que as Razões são formadas Em cima dos segmentos Gerados Pelas transversais Então nós teríamos o segmento AB Vai estar para o segmento BC Assim como o segmento A'B' Está para o segmento B'C' Como nós vamos ver em seguida Aqui AB Então nós temos A está para B Assim como B está para C Assim como A'B' está para B'C' Ou Poderia dizer que AB está para A'B' Assim como BC está para B'C' Correto? Então nós temos aqui o nosso Exemplo Calcular o valor de X No feixe de retas paralelas a seguir Então Nós podemos formar aqui a nossa proporção Da seguinte forma aqui X Está para 8 Assim como 60 Vai estar para 40 Então Calculando essa proporção Simplificaria aqui Nós teríamos X Igual O 8 Que está Dividindo Passa para lá Multiplicando Teremos 8 vezes 6 Dividido por 4 X vai ser igual Aí nós simplificamos 8 por 4 Vai dar 2 Multiplicando 2 vezes 6 Vamos encontrar 12 Bem simples Bem fácil de ser resolvido E Dando continuidade Aos estudos de Tales Surgiu Mais um filósofo Foi discípulo de Tales De Mileto Foi Pitágora de Sarmos Que em cima Das semelhanças De De figuras Deduziu Num triângulo retângulo Também Semelhanças A partir da Altura Relativa A hipotenusa Era um segmento Que sai do vértice Aqui E notou Que poderia Formar Mais dois triângulos Fora o triângulo ABC Que era o maior Mais dois triângulos E que esses triângulos Eram Semelhantes Entre si E com isso Surgiu As relações métricas Do triângulo retângulo Onde uma delas Que é a mais Aplicada É chamada Do Teorema de Pitágoras Que diz que O quadrado Da hipotenusa É igual Ao Soma Dos quadrados Dos catetos Ou seja Nós temos A ao quadrado É igual a B ao quadrado Mais C ao quadrado Então nós temos Aqui Uma situação Na qual Podemos Aplicar Esse teorema Um ciclista Acrobático Vai atravessar Um prédio A um outro Com uma bicicleta Especial Percorrendo a distância Entre os pontos A e B Sobre um cabo De aço Como demonstra O esquema A seguir Então nós temos Aqui O nosso ciclista Meio suicida Eu não farei Um negócio desse Nunca na vida E a situação Ilustrada Os dois prédios Um com 100 metros E o outro Com 64 metros Ainda mais Com uma altura Dessa Que eu tenho O maior pavor De altura Não subo Nem escada Para trocar Lâmpada E a distância Entre os prédios É de 48 metros E Deseja-se saber Essa distância Aqui é a B Certo? Então Nós temos Os nossos dados Aqui A gente pode observar Que pela diferença Entre o prédio E o outro Um prédio Tem 100 metros E o outro Tem 64 Então A diferença Entre os dois Prédios É essa daqui 36 metros Então Nós já temos Um valor Aqui No triângulo A outra distância É essa daqui Que é A distância Que separa Os dois prédios Então se nós Observarmos Direitinho Nós temos Aqui Os valores De dois catetos No triângulo Retângulo Correto? E Basta aplicar Agora Com os dados Que nós temos Aqui Nós podemos Então aplicar O teorema Com base Nas informações Do problema Era a situação Que nós tínhamos Um cateto Medindo 36 metros Que é a diferença Entre os prédios O outro cateto Medindo 48 metros Que é a distância Do solo Entre o prédio E o outro E Nós devemos Determinar O percurso Realizado Pelo ciclista Que é justamente O comprimento Do cabo Então aplicando O teorema De Pitágoras O que que diz O teorema De Pitágoras Diz que o quadrado Da hipotenusa É igual A soma Dos quadrados Dos catetos Então nós vamos ter X ao quadrado Igual a 36 ao quadrado Mais 48 ao quadrado X ao quadrado Será igual A 36 ao quadrado 1296 48 ao quadrado 12304 Somando Esses valores Nós vamos encontrar 3600 Então X ao quadrado Igual a 3600 Logo X será igual A raiz quadrada De 3600 X igual A 60 metros Outras relações Também Muito Importantes São as relações Trigonométricas No triângulo Retângulo E onde nós partimos Do mesmo pressuposto Que os elementos São Esses dados aqui Ao quadrado A É a nossa hipotenusa E B e C São os catetos Só que Os catetos Eles podem Assumir Nomes Específicos Em função Do ângulo De referência Quais são os nossos Ângulos de referência? São esses ângulos Agudos aqui No caso Representados por Beta E alfa Ok? Pois bem Então quais são Essas relações? Primeira relação É chamada De seno De alfa Tá? Que é a razão Entre o cateto Oposto E a hipotenusa Vamos pegar Pegar o nosso Triângulo Aqui Então ó Nós temos Cateto oposto A beta Que é o cateto oposto A beta É o C Sobre a hipotenusa A hipotenusa Não muda É o A Cosseno de beta Cateto adjacente A beta Quem é o cateto adjacente A beta? É aquele que está Ao lado Do ângulo De referência Que no caso É o beta Então é o B Sobre a hipotenusa Que é o A Tangente de beta Tangente de beta É o cateto oposto A beta Quem é o cateto oposto A beta? É o C Está aqui É Sobre o cateto adjacente A beta Quem é o cateto adjacente A beta? É o B Então são essas As relações aqui Trigonométricas Em relação Ao ângulo beta Se nós Fossemos fazer Essa relação Em relação Ao ângulo alfa Nós teríamos Sena de alfa Agora Qual é o meu ângulo De referência? O meu ângulo De referência É O ângulo alfa É esse ângulo aqui Então quem é o cateto Oposto A alfa? É o B Sobre a hipotenusa Que é A Então Sena de alfa Fica B Sobre A Cosseno de alfa Cateto adjacente A alfa Que é o cateto adjacente A alfa É o C Sobre a hipotenusa Que é A E por fim Tangente de alfa Que é a tangente de alfa É o cateto oposto A alfa B Sobre o cateto adjacente A alfa Que é C Ok? Muito bem Com base Nessas relações Há necessidade Também De se dar Uma importância Especial A alguns ângulos Que são chamados De ângulos notáveis Certo? Quais são esses ângulos? Os ângulos notáveis São Os ângulos de 30 45 E 60 graus Então É muito importante Que esses valores Que são pré-determinados Fiquem bem afixados Na nossa memória Então quais são eles? Nós temos Seno de 30 1 sobre 2 Seno de 45 Raiz de 2 sobre 2 Seno de 60 Raiz de 3 sobre 3 Raiz de 3 sobre 2 Cosseno de 45 Raiz de 2 sobre 2 Cosseno de 60 1 sobre 2 Vocês observem Que a disposição dos valores É invertida Do seno para o cosseno Isso porque os ângulos São ângulos complementares E a tangente É a divisão Do seno pelo cosseno Ou seja Quando eu divido 1 sobre 2 Por raiz de 3 sobre 2 Eu vou encontrar Raiz de 3 sobre 2 Raiz de 3 sobre 3 Dividindo Raiz de 2 sobre 2 Por raiz de 2 sobre 2 1 E raiz de 3 sobre 2 Dividido por 1 sobre 2 É igual a raiz de 3 Outros valores importantes Que a gente costuma Utilizar para critério de cálculo São aproximações Por exemplo A raiz de 2 É aproximadamente 1.41 E raiz de 3 É aproximadamente 1.73 Certo? Então vamos ver aqui Alguns exemplos Para afixarmos Esses valores aí Exemplo 1 Um foguete é lançado A 200 metros por segundo Segundo um ângulo De inclinação de 60 graus Conforme a nossa figura aqui Determinar a altura Do foguete Após 4 segundos Supondo a trajetória Retilínea E a velocidade constante Dado Use Raiz de 3 Aproximadamente 1.73 Então a situação é essa daqui Então Nós temos o nosso foguete Que está Se deslocando Sobre um ângulo de 60 graus Se a sua velocidade É de 200 metros Por segundo 4 segundos após o lançamento Ele terá se deslocado 800 metros Está aqui Agora vamos achar a altura Do foguete X E para isso Vamos usar a razão seno Por que? Porque eu tenho o cateto Eu quero encontrar o cateto Oposto a ele E tenho a hipotenusa Então eu vou usar A razão seno Seno de quem? Seno de 60 graus Vai ser igual Ao cateto oposto Que é o X Pela hipotenusa Que é o 800 Quanto vale seno de 60? Seno de 60 Vale Raiz de 3 sobre 2 Igual a X Sobre 800 Aplica-se a razão e proporção 2 vezes X 2X Raiz de 3 vezes 800 800 raiz de 3 Nós sabemos que raiz de 3 É aproximadamente quanto? 1.73 Dividindo 800 por 2 Eu vou encontrar 400 Multiplicando 400 por 1.73 Vamos encontrar o valor de 692 Ou seja A altura aproximada do foguete Após 4 segundos É de 692 metros Certo? Aí nós temos A resposta para a questão Vamos ver o outro exemplo Envolvendo razões trigonométricas Então nós temos aqui Exemplo Vamos determinar a altura do prédio Que é avistado por um homem De 1,80m de altura Sobre um ângulo de 30 graus Correto? Conforme a figura a seguir Então vamos só fazer um ajuste aqui Aqui é 30 graus Sugestão Sugestão Use raiz de 2 Aproximadamente 1.4 E raiz de 3 Aproximadamente 1,7 Uma coisa importante Se diga aqui Em determinadas questões São dadas Determinadas informações Que não necessariamente Você vai usá-las Então professor Se nós não vamos usá-las Por que elas estão fazendo parte do problema? É muito simples Elas estão fazendo parte Para que você justamente Saiba identificar Quais são as razões Que você vai utilizar E com base nisso Você terá que ter aquela habilidade De identificar A razão E o valor Que será utilizado Na questão Então nós temos Essa situação aí Está aqui o nosso Probleminha aqui Contextualizado Vamos Trazer o cálculo todo para cá Trazer o nosso probleminha para cá Tangente de 60 graus Igual a H sobre 20 Só que pela tabela lá Nós sabemos que Tangente de 60 É igual a raiz de 3 Então o que nós fazemos? Peguemos os 20 E passamos ele multiplicando Para o outro mesmo Então vamos ter 20 Vezes a raiz de 3 Igual a H Só que nós temos O dado do problema Que diz que Raiz de 3 É igual a 1,7 Então Vamos substituir Raiz de 3 Por 1,7 Multiplicando 20 Por 1,7 Vamos encontrar 34 Um detalhe importante Nesse tipo de questão É o seguinte Você pegou e encontrou aqui Fez o cálculo bonitinho Você tem aqui As informações Você colheu os dados direitinho Pegou aqui O seu cateto adjacente Que era 20 Você quer determinar O cateto oposto Que é a altura Então você usou A razão tangente Até aí tudo bem Aí você calculou H E encontrou 34 Quando você olha Para as alternativas Você encontra lá Letra A Igual a 34 metros Só que você pega E ao conferir O gabarito Vê que essa questão aqui Ela não Corresponde A questão correta Mas como Se eu fiz o cálculo Todo direitinho Não sei mais o que E tudo mais Sim Você determinou A altura Sobre a visão Do observador Quem é o observador? É um homem De 1 metro e 80 Então para que a gente Possa determinar A altura real Do prédio É necessário Que aos 34 metros Eu adicione Quanto? 1 metro e 80 Então como é que ficaria A altura real Do nosso prédio Do nosso prédio Devemos lembrar Que o observador Tem 1 metro e 80 De altura Portanto Teremos que A altura do prédio Será H Que nós calculamos Que foi igual a 34 Mais 1 e 80 Ou seja A altura do prédio Será de 35,8 metros Aí sim Essa questão É a questão Correta Ok? A sua aula Continua no próximo vídeo Abertura Abertura É a questão É a questão Obrigado.